Onde mora o segredo de um corte bem feito? Divisão. Não tenham preguiças de dividir o cabelo. Mas e o cabelo curto? Dá muito trabalho? Dá, mas tem que dividir, tá? Não adianta economizar nas divisões, na limpeza da divisão. Eu tô dividindo assim, ó, sem o pente, porque daí a gente vai passar a máquina no pecinho do cabelo da dona Eva. Pode baixar a cabecinha. Um detalhe importante pra essa máquina em cabelo feminino, pra ficar feminino. Não suba muito, tira bem pouquinho, tá? Se for necessário, sobe depois do corte terminado. Mas, assim que a gente começa, olha que pouquinho, é bem pouquinho. Pra gente liberar a orelha, ó. Fazer um desenho bem bonitinho aqui. Não passa a máquina aqui nessa camadinha, de baixo pra cima, porque daí a gente tem um cabelinho aqui pra fazer um charme, um acabamento. Então, uma dica interessante é essa. Não vem com a máquina aqui nesse cabelinho, quando o cabelinho for feminino. Para aí, tá bom. Tchau. Aqui eu pausei, aqui eu diminuí a velocidade pra vocês verem o detalhe aqui, ó. Por que não passar a máquina aqui? Pra gente conseguir desenhar aqui, ó. Fica super feminino, olha que gracinha. Então, nunca a máquina aqui pra ter cabelo comprido pra gente cortar. A dona Eva tem menos cabelo aqui, mas pode deixar a costalhetinha bem mais comprida pra quem tem mais cabelo. A gente vai finalizar o cabelo, vamos secar aqui, todo o cacheado e já trago o resultado pra vocês. E esse é o resultado do cabelo, do corte de cabelo da dona Eva. Gostou, dona Eva? Amei, amei. Não é um cortinho redondinho, eu gostaria que vocês avaliassem aqui, ó. Tá vendo que não tá redondinho? É um cabelo que a gente fez o pezinho bem curtinho, mas bem pouquinho aqui, pra dar esse charme. Se você gostou, se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreva, compartilhe e comente a sua experiência. Tchau, tchau.